Se chega mais, Keno, vem pra cá, vamos participar aqui da nossa transmissão do Live Galo. Keno tá aqui, ó, colocando a máscara, já chegando aqui pra poder falar com a TV Galo, com a Massa Atlânticana. Bom dia, Keno, imagina aí que você dormiu muito bem de sábado pra domingo, de domingo pra hoje também, tá levinho, como se diz, né, Keno? É, deu pra dar uma descansada, né, bom dia pra todos. Deu pra dar uma aliviada, né, depois que chegou, pela vitória que é muito importante, agora tem que descansar, focar, trabalhar essa semana que tem um jogo muito importante no sábado. O Keno, a gente, depois dos jogos, a gente sempre promove uma enquete, né, do item do Atlético, pra saber quem foi o melhor em campo. E é o prêmio escolhido pela Massa, um troféu que a gente entrega em nome da torcida, porque a torcida votou. E com 77% você ganhou o troféu nesse jogo aí, ó. Pode tirar o saquinho, o saquinho tá higienizado, tá tudo certinho por aqui. A gente vê na tela ali, ó, do Live Galo, 77% para o Keno, 19% para o Natan, 2% para o Alonso e 2% para o Sabarino. Então, ganhou aí com uma larga vantagem a torcida de escolher o Keno. Obrigado, obrigado. Então, agradecer a todos. É importante esse reconhecimento, porque assim, às vezes quando o prêmio de melhor em campo vem da imprensa, é legal também, mas do torcedor é mais importante, né, porque é pra eles que você joga, né? Verdade, cara. Eu fico muito feliz por isso, ele tem esse conférito no meu futebol, eu fico feliz pela garra, pela vontade que eu tô dando desde campo, meus companheiros me ajudando bastante, então eu fico muito feliz pela vitória. O ambiente, eu falava agora com o Poconguga, que é fantástico, né? Todo mundo é muito alegre, líder do campeonato, ao mesmo tempo todo mundo tem os pés no chão, né, Keno? Porque ainda faltam muitas batalhas, faltam muitas batalhas. Não, isso é verdade, então é só o começo, a gente tem que encarar o jogo como se fosse a final, cada jogo decisivo, então a gente não pode entrar com o salto alto, porque sabe que com o pai do Brasileiro é muito difícil. Pode vir cá. Ah, o Gabriel tá precisando de mandar um abraço pra ele ali, Keno. Não, eu vou mandar um abraço pro Gabriel, mas eu vou pegar ele, que ele me deu um murro no pescoço, mas eu vou pegar ele depois. Já tá prometido, tá jurado ali o Gabriel, tá aqui na sala de imprensa, participando com a gente. Keno, obrigado pela sua participação e parabéns mais, Alessandro. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Valeu, Keno, brigadão. Nossa artilheira aí do jogo, três gols, primeira vez na carreira dele como profissional, que ele marca três gols, sem dúvida alguma, foi muito importante aí na vitória sobre o Atlético Goianiense, já brincou com o Gabriel aqui, ó. Aqui é só brincadeira, aqui é clima elevado, alto astral, todo mundo muito unido em busca desse grande objetivo do Atlético de ser campeão brasileiro em 2020.